Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma operação com números inteiros. 5.349 menos 5.566. Quanto que dá? Amigos, este vídeo é uma sugestão de Antônio Maciel. Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Vamos lá. Temos aqui 5.349 menos 5.566. Você talvez está pensando aí, professor, como é que eu tenho 5.349 e vou tirar 5.566? Não faz sentido. Como é que eu vou tirar 5.566 de onde eu só tenho 5.349? É porque você está pensando com números naturais. Você tem que interpretar esse problema com números inteiros. Professor, mas eu só conheço números naturais. Então é porque você ainda está aí no sexto ano. A gente começa a trabalhar com números inteiros a partir do sétimo ano. Então no sétimo ano a gente aprende algumas coisinhas. Por exemplo, quando o número inteiro se apresenta assim, sem sinal do seu lado esquerdo, a gente imagina que esse número é positivo, tá? Então é como se eu tivesse aqui 5.349 reais, um valor que eu tenho, e eu tenho também uma dívida de 5.566 reais. Aí você vai entender. Ah, professor, quer dizer que a minha dívida é grande e o valor que eu tenho é pouco. Muito bem. Então você usa aquele valor que você tem para pagar uma parte da sua dívida, mas ainda vai ficar devendo. Então o resultado será um número negativo. Um número que a gente chama de número negativo. Porque ao final da operação eu ainda vou ficar devendo. Professor, para saber quanto que eu vou ficar devendo, eu vejo aqui o tamanho da minha dívida, né? Qual é o tamanho da minha dívida? 5.566 reais. Esse é o total da minha dívida. E eu vou usar o valor positivo, que é o valor que eu tenho para pagar uma parte dessa dívida. Então eu vou fazer o valor total da dívida menos o valor que eu tenho para pagar, né? Qual é a dívida? Então eu vou fazer menos 5.349. Professor, essa subtração aí eu sei fazer. Pois então me ajude. De onde tem 6? A gente tira 9? Você vai dizer que não. A gente pede emprestado, né? Eu vou tirar 1 daqui, ó. Aqui tem 6, eu vou tirar 1 dezena daqui. Vão ficar apenas 5 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades. Como aqui tem 6, eu vou ficar com 16, ok? Agora, 16 tira 9, fica 7. Até porque 9 mais 7 dá 16, ok? Continuando. 5 tira 4, fica 1. Até porque 4 mais 1 dá 5. 5 tira 3, fica 2, né professor? Porque 3 mais 2 é 5, exatamente. E 5 tira 5, fica 0, fica nada. Eu nem sou obrigado a colocar. Então, o que que isso significa? Significa que eu ainda vou ficar devendo 217 reais. É como eu posso interpretar, né professor? Quer dizer que é como se eu tivesse 5.349 reais e estivesse devendo 5.566 reais. Eu uso o valor que eu tenho para pagar uma parte da minha dívida, mas ainda vou ficar devendo 217 reais. Por isso, o resultado é negativo. Essa é uma maneira da gente interpretar as coisas, tá? Para agilizar, para você não ficar pensando em termos de dinheiro que eu tenho e dívida que eu tenho, você pode pensar assim. Quando eu tenho números inteiros com sinais diferentes, uma adição de números inteiros com sinais diferentes, eu dou o sinal daquele que tem o maior valor absoluto e faço uma conta de menos, tá? O maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. Então, o pessoal costuma falar assim, dou o sinal daquele que tem o maior valor absoluto e subtraio, ok? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar os nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!